Brunos, os policiais militares do Tó foram acionados por um frentista que parou um Ford K para abastecer, pediu para colocar 100 reais de combustível e ao final do abastecimento ele tentou pagar com uma nota um tanto quanto suspeita. O frentista verificou que a nota parecia ser falsa e pediu para que o cliente pagasse de outra forma. Depois de uma breve discussão, o indivíduo tomou a nota da mão do frentista, entrou no carro e fugiu sem pagar o abastecimento. Nisso, os policiais militares do Tó foram acionados e começaram o patrulhamento por toda a Samambaia. Logo depois, eles conseguiram identificar e abordar o carro. Dentro do carro, os policiais encontraram cerca de 1.800 reais em notas de 100, aparentemente falsas. O suspeito, que já tem passagens por receptação de veículo, foi detido e apresentado na sede da Polícia Federal, onde acabou sendo autuado realmente pelo crime de moeda falsa. O suspeito, ao ser detido, passou um cadeado na boca e não deu detalhes de quanto ele tinha nem como ele conseguiu essas notas falsas. A polícia acredita que ele tinha um volume muito maior. Def alerta a verdade na lata. Legenda por Sônia Ruberti